Estúdio Sensacional do Reggae, produzindo com qualidade. Dove Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil. Dove Style, de Fortin. Dove Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil. Dove Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil. Da Vista e de Fortinho, Ceará para todo o Brasil A CIDADE NO BRASIL Da Vista e de Fortinho A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o CD Paredão Desmantelo Volume 6 Este é o CD Paredão Desmantelar Este é o CD Paredão Desmantelar Este é o CD Paredão Desmantelar O Volume 6 O Paredão da Galera O Paredão Desmantelar O Paredão Desmantelar O Paredão Desmantelar CD Paredão Desmantelar O Volume 6 O Paredão Desmantelar O Paredão Desmantelar O Paredão Desmantelar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Elismar, o Garotinho Show! Este é o CD Paredão Desmantelo Volume 6, o Paredão da Galera! E a te-ajita numele meu! Hmm... Cu vorbele nu treci încă, Știi că m-ai răbnit cânta, Prumite-mi că n-ai să mă lași la greu! În oglinda mea te văd o viață întreagă, Oare mă iubi la fel? Și după ce ani o să plec? Acum se întâlnă, Poate-i normal să-ți fiu drag? Oare mă iubi la fel? Și după ce ani o să plec? Poate-ți pare-mi un clișeu, Că îți amintesc mereu, Tu când mai nu ai mai mai până... Este o CD Paredão Desmantelo Volume 6! Paredão da tine, Doara necetat nu mă poti obține, E vai vir mais usor, daca dentro de mim ai fi tu Em o brilha mea, te mandou o viata inteira Oare me vai iubir a fete, si dupa ce an e or sa te agra? Acum se entalga, pode normal sa-ti fiu drag Oare me vai iubir a fete, si dupa ce an e or sa te agra? Chiarul tehnica mea, nu, cum sa te ganteci? Sa nu te pun in viaza, nu-n timpul ror Tu pentru mine esti ori, lasa sa scrii In grijina mea, tot intrebariile tale Gasesc raspans, in inima mea In o brilha mea, te mandou o viata intreaga Oare me vai iubir a fete, si dupa ce an e or sa te agra? Acum se entalga, pode normal sa-ti fiu drag Oare me vai iubir a fete, si dupa ce an e or sa te agra? Paredão desmantelo, volume 6 O paredão da galera O paredão da galera No comando das mixagens DJ Elismar Este é o CD Paredão desmantelo, volume 6 O paredão da galera E se juntar Todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado, junta todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você Paredão desmantelo O paredão que detora de verdade Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender DJ Elismar DJ Elismar O fera dos lançamentos Tenta somar E se for pouco resultado, junta todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você Iê, iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Paredão Desmantelo Volume 6 O Paredão da Galera O Paredão da Galera DJ Elismar DJ Elismar O Fera dos Lançamentos Este é o CD Paredão Desmantelo Volume 6 O Paredão da Galera Eu evitei uma mulher e um aloinado O olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na Zona Sul Eu perdi o energético Pra ficar sussu Pra ficar sussu Eu evitei uma mulher e um aloinado O olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na Zona Sul Eu perdi o energético Pra ficar sussu Tchururururu Turo dorururu Durururu O palito de la nitzela precisa ser gratuito Pushy Turo Duro Durururu Durururu O palito de la nitzela pada és chumpum Durururu 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 O palito de la nitzela pra na chipsum Turo Furururu O palito de la nitzela pra na chipsum Faredão Desmantelo De Nuzilândia, Piauí Este é o CD Faredão Desmantelo, volume seis Faredão Desmantelo 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 Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquenas que a gente se atrapalha Daquenas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Faredão Desmantelo Vale de seis polegadas, LG, ganho o fogão Seis pouca e letra luz, você deu conta, meu irmão O que você ganhou, eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia DJ Elismar, DJ Elismar, o velho dos lançamentos Paredão Desmantelo, de Lusilândia, Piauí Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela cortava, cabezinha sob a mesa Com frutas variadas, torrada pra ver Mas quem ainda quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão Nem uma televisão Vale de seis polegadas, LG, ganho o fogão Seis pouca e letra luz, você deu conta, meu irmão O que você ganhou, eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia Este é o CD Paredão Desmantelo, volume 6 Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí Eu quero ser feliz Mas depois que lembro de tudo que eu fiz Eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia Eu lembrei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei, foi caia Paredão Desmantelo, volume 6 O Paredão da Galera O Paredão da Galera No comando das mixagens DJ Elismar Audio Jungle 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 Amém. 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 Este é o CD Paredão Desmantelou Volume 6, o paredão da galera. Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas, essas horas da madrugada tu vim pensar nessa porra, ah ah. Tu vim pensar nessa porra, ah ah. Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Essas coisas, essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem pensar nessa porra Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem pensar nessa porra Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem pensar nessa porra DJ Elismar, DJ Elismar, o Vera dos Lançamentos Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem pensar nessa porra Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem pensar nessa porra Paredão e desmantelos Paredão,eldão, o volume 6 Paredão e desmantelos, o volume 6 Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Tu vem peça nessa porra No comando das mixagens, DJ Elismar, o garotinho show Baredão Desmandelo, de Luz e Lente, a Pia No dia tu toma, toma, de noite tu toma E aí mulher, vou te falar, vou, vou Vou te falar que o Manu tu vai pegar, tá? Vai te pegar e pá, 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 pá Vai, vai te pegar e pá, 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 pá Vai, vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Este é o CD Paredão Desmandelo, volume 6 O Paredão da Galera No dia tu toma toma, que noite tu toma mal E aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano tu vai pegar, tá? Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá, 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 pá Vai na cachorra No dia tu toma toma, que noite tu toma mal E aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano tu vai pegar, tá? Vai te pegar e pá, 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 pá Vai, vai te pegar e pá, 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 pá Vai, vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Paredão Desmantelo De Luzilândia, Piauí No dia tu toma toma, que noite tu toma mal E aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano tu vai pegar, tá? Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá, 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 pá Pá, 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 pá na cachorra Este é o CD Paredão Desmantelo Volume 6 No dia tu toma toma, que noite tu toma mal E aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano tu vai pegar, tá? Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, 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 pá Vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá, 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 pá DJ Elismar, DJ Elismar, com a fera dos lançamentos Este é o CD Paredão Desmantelo Volume 6 O Paredão da Galera Come the motor in my direction So thankful for that, such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, you are my sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna see for every moment slowly, slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key to know how to turn it on No way you never, I'm a idiot, the only words I wanna hear Baby, take it so so we can last, oh Tú, tú eres el imán y yo soy el bel metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estoy acostando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar los cuencios despacito Quiero que me diga cosas tan ruido Para que te cueldes si no estás conmigo Despacito Quiero descanar los cuencios despacito Como los verdes de tu levadito Como todos los manuscritos Tchau, tchau, tchau. Sabe que essa beba está buscando de mim bando E me batei em busca para ver como te sabe E o que eu quero ver com tu amor a ti te cabe Tu no te compras, eu quero dar o viaje Deve ser molesto de tu ensalaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Quando tu me besas, tu me sabes pesas Eu quero malicia com delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito E que sabe, esse é um rompecabeça Pero pra montarlo aqui, seco la pieza, oye Despacito Tocando só os melhores DJ Erismar Detona meu DJ Despacito Este é o CD Make it so so make it last up Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Despacito This is how we do it down en Puerto Rico I just wanna hear you screaming A ti que no lo sé problemas Ay ma y bendito I can live forever Cuando esté contigo Yo soy el possible La novo Sólo ves DJ Elismar, DJ Elismar, confera os lançamentos. Paredão Espantelo, de Luz e Lente, a Piauí. Paredão Espantelo, de Luz e Lente, a Piauí.